A Bienal do Livro foi aberta hoje no Rio de Janeiro, prometendo encantar também a geração que está mais acostumada com os computadores. Durante 11 dias, esta será a cidade dos livros, com um milhão de atrações. Maria de Nazaré não perde uma Bienal. Eu gosto de curtir todas as ruas, as avenidas de sabedoria, de livros. Isso é que é bonito. 600 mil pessoas são esperadas na feira que promove a aproximação entre autor e leitor. Um contato direto que até surpreende. Palavras cruzadas e testes de ortografia comprovam o valor da leitura. Será que fiz mal pra ele também? Boa, certa resposta. Com a medida que você vai conhecendo as palavras, cada vez mais, você vai conhecendo como se escreve, você vai adquirindo novos conhecimentos no mundo das palavras. A novidade é a troca de livros, promovida por 40 cebos de todo o país. O visitante entrega um livro usado em bom estado e depois, nesta estante aqui, com cerca de duas mil obras, escolhe aquela que deseja levar pra casa. Adorei. Vou trazer outros livros pra trocar. A escritora Maggie Cabot nasceu nos Estados Unidos, país homenageado nesta edição da Bienal. Suas histórias de princesas têm muitas fãs no Brasil. Ela diz que serve como exemplo. Começou do nada e vende milhões de livros. As adolescentes cercam outra escritora-celebridade como quem faz confidências para a melhor amiga. A gente tem vontade de ler até o final e se puder voltar a história de novo, ler, 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 ler. Elas entendem que ler é bacana, elas entendem que livro você bota embaixo do braço e viaja pra qualquer lugar, dentro de casa, no sofá. Tem coisa melhor que isso?